Opa, tudo bom? Saiu de novo, Rodrigo Marroani, Coach Marroani. Gente, hoje eu queria falar sobre não desistir, sobre não se fechar para o mundo. Olha, eu ajudo, eu converso, eu escuto, eu falo, eu vivo. E eu vejo muitas coisas nessa vida que eu não gosto, muitas coisas que eu discordo, muitas coisas que eu protejo. Mas tem uma coisa que realmente me dá medo, no sentido de ficar triste quando acontece. E quando eu vejo pessoas se fechando para o mundo, quando eu vejo pessoas desistindo, seja do que for, de ser feliz, de um relacionamento, de uma nova profissão, de um novo negócio. Porque eu realmente acredito, queira você acreditar ou não, que nessa vida a gente está tudo ligado. É mais ou menos como se todos os sonhos estivessem ligados de alguma forma estranha. E que sempre que eu desisto, sempre que eu deixo de acreditar, sempre que eu paro de pensar naquilo, aquilo sai do meu alcance. Eu acredito muito nisso, que a gente só consegue alcançar e viver aquilo que a gente acredita. Então, o meu único pedido sempre, para muitas pessoas, às vezes eu não sei nem o que dizer pela situação da pessoa, eu só digo isso, não desiste. Porque as pessoas, na verdade, que fazem o mal, elas não querem fazer o mal. Elas querem apenas fazer com que você desista. Porque se eu faço o mal para alguém para diminuir essa pessoa, na verdade o que eu estou fazendo é dizendo que eu quero que ela não fique tão acima de mim. Que eu quero que ela não cresça tanto. Ou que eu quero que ela não se machuque quando ela venha a cair. Eu não acredito realmente que, olha, que muitas pessoas queiram fazer o mal. Acho que deve existir, sei lá, medos de pessoas realmente más nesse mundo. O restante são pessoas que não sabem como crescer e acabam te derrubando. Então, assim, se você hoje tem pessoas à sua volta que querem te derrubar, pessoas que querem te usar, pessoas que querem, sei lá, fazer você ficar diferente, Pensa comigo, sabe quando está no escuro e tem uma luz? Você notou que muitos insetos vão para essa luz? Você está tentando ver, sei lá, a televisão no escuro e muitos bichinhos vão para essa luz? É exatamente assim para mim que a vida se relaciona, se porta em questão das pessoas que têm luz. Todas essas que não têm luz querem ficar perto. É exatamente assim. Mas é mais ou menos como nós falamos. Se você está em um quarto que tem só uma lâmpadazinha, só um celular, sim, os bichos, os insetos vão vir. Mas no momento que você coloca a luz na casa inteira, esses insetos se afastam. Porque é muita luz. É muita luz para eles. E eu vejo realmente a vida assim. E as pessoas sempre tentam atacar, sempre tentam se aproveitar. Daquelas pessoas que estão mais sozinhas, daquelas pessoas que são carentes. Daquelas pessoas que não sabem como se defender. Porque é somente assim que você consegue afetar alguém maior do que você. Isolando essa pessoa da multidão e então fazendo algo de mal com ela. Para que só possa acertar ela se ela se diminuir. Porque você não tem capacidade de fazer nada com ela. E quando você desiste, quando você diz, eu não consigo mais, eu não quero mais. Eu tenho medo. Você está dizendo exatamente o que a pessoa queria ouvir. Que é, viu? Mais uma pessoa não tinha tanta força quanto ela achava que tinha. Então assim, não desista. Não se feche para o mundo. Seja qual for o motivo que você tem para isso, eu tenho certeza que ele não é real. Tenho certeza que existe um monte de gente torcendo por você. Tenho certeza que existe um monte de gente esperando uma oportunidade para entrar na sua vida. Um monte de gente dando uma oportunidade para fazer o diferente. Para te mostrar que ainda existe isso. Para te mostrar que ainda é possível ser feliz. Que ainda é possível você evoluir. Que ainda é possível fazer mais de duas coisas. Que ainda é possível você trabalhar e ter uma família. Que ainda é possível você ter uma família e ainda fazer bem para os outros. Que ainda é possível você, sei lá, namorar, ter uma vida e ainda assim evoluir. Então se a minha mensagem seria essa, evolua, evolua, não deixe, não seja aquela luz pequena na escuridão. Torne-se a luz de uma casa, torne-se realmente a casa, torne-se a base. Que certamente esses insetos que hoje cercam você vão deixar de fazer isso. E você vai ver que quanto mais pessoas você traz para a sua volta de luz, pessoas que querem o seu bem, menos insetos vêm à sua volta. Porque como eu disse, é muita luz e não dá para ir contra isso. Então pense nisso, tá, por favor. Ou melhor, não pense, apenas não desista, apenas não se entregue, apenas não se iluda. E hoje eu não consegui fazer um vídeo motivacional, como eu gosto de fazer. Mas é um vídeo bem introspectivo, a partir de vivências que eu tive hoje. Hoje foi um dia bem puxado em relação a isso, em relação a lidar com problemas. Mas, como sempre, tudo deu certo e acho que pude levar uma mensagem bacana para várias pessoas. Então a mensagem para você será essa, não desista. Não deixe que as pessoas que têm pouca luz tentem roubar a sua e não se feche para o mundo. Você pode cair, você pode sofrer, você pode um monte de coisa, mas o que faz você se fechar para o mundo, realmente, é quando você desiste daquele sonho. Eu sei que você tem um sonho, sei que você tem um sonho, que você acredita que quase não é mais possível, que você não vai achar aquilo que você busca, que você vai ser usado de novo, que você... Tudo mentira, é tudo mentira sua, na verdade, para ter motivos para desistir. Não é fácil continuar, mas é possível, é possível. E você não está mais sozinho, você sabe disso. Você não está mais sozinha, você está acompanhada, você está lutando para dividir essa luz com mais pessoas. Certo, gente? Então, ficamos por aqui. Deixa eu mostrar uma coisinha para você só, que está aqui comigo hoje, dividindo essas energias. Olha só, que legal. Tem um companheirinho aqui hoje, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, boa semana.